Bom dia, desembargador Ricardo Hesler, digno presidente desta comissão de julgamento, desembargadora Rosane, desembargador Roberto Lucas, desembargador Luiz Anelato, desembargadora Sônia Maria Schmitz, deputados Marcos Vieira, desembargador Luiz Conneroli, demais deputados para não me alongar mais. Primeiro, saudar a todos, vez que eu acompanhei o sorteio no Tribunal de Justiça e não foram poucos que alegaram motivos de ordem pessoal para não participar desta comissão e realmente é uma missão, é uma missão cheia de pressões, cheia de decisões, então parabéns por não se furtarem a essa missão de cidadania que é julgar um processo que além de jurídico é político. Queria saudar também os meus colegas que permaneceram no processo de impeachment, verdadeiros homens de cunho de cidadãos, não desistiram apesar de tudo que aconteceu no curso desse processo, verdadeiros advogados mantiveram-se firmes porque sabiam que estavam defendendo a melhor causa ou a causa justa, como diz o desembargador Fauneroli. Eu escutava alguns tempos atrás, porque esse processo ele vai para a imprensa todos os dias, e chegaram a dizer que o resultado deste julgamento era uma caixa de Pandora. O que eu achei uma injustiça, porque a história da caixa de Pandora, eu vou contar ao final, mas ela revela que quando a Pandora abre a caixa, ela solta os males da humanidade, e não, nós esperamos que aqui essa comissão faça justiça e solte as coisas boas para a sociedade, não os males. Então, a colocação foi infeliz, porque a caixa de Pandora, ela libera os males. Aqui nós vamos liberar uma boa, um bom julgamento, um justo julgamento. Excelências, eu tenho orgulho de ser catarinense, eu nasci em Pomerode, naquela terra dos alemães, trabalhadores. Agradeço extremamente ao desembargador Rigado Eistel, porque ele se preocupou em pronunciar adequadamente o sobrenome da minha família, que geralmente se pronuncia errado, então agradeço, porque eu tenho orgulho de ser uma família de imigrantes alemães. Meus pais eram agricultores, viemos aqui para a cidade, meus pais vieram para propiciar o estudo que eles almejavam, que não tiveram. Então, excelência, eu tenho orgulho de ser catarinense, porque Santa Catarina realmente é um estado que ele almeja, ele dá essa oportunidade, ele permite que a pessoa cresça, ele dá educação, é o melhor estado do país. Há duas semanas atrás eu participei de um julgamento na terceira Câmara Civil, onde compareceu um advogado do Pernambuco, e ele dizia assim, olha, eu estou surpreso com a qualidade dos votos dos desembargadores catarinenses. E eu, na época, eu dizia, não estou surpreso, aqui nós já estamos acostumados, nossos desembargadores são muito bons, eles estão nos processos. E partindo ao processo, excelências, Winston Churchill dizia assim, democracia é a pior forma de governo, com a exceção de todas as demais. É a pior forma de governo, com a exceção de todas as demais. E é claro, isso é um processo democrático. E por que eu digo isso? Porque o povo catarinense apostou num governador que levou 71,09% dos votos, foi uma aposta impressionante, e atualmente, a última pesquisa feita, ele conta com aprovação de 14,5%. Ou seja, é uma comparação que reflete muita coisa, ele não está agradando a ninguém. Então, essas pressões políticas, deputado Marcos Vieira, são normais, porque, obviamente, o povo também não está contente. Isso não justifica o afastamento do governador, é fato. A popularidade, se é mais ou menos, não justifica. Porém, o clamor da sociedade é para que se faça justiça, porque ele deu aso ao afastamento. Eu não sei se vossas excelências acompanham, existe na televisão uma série, Escândalo. É uma série que retrata o que tem de melhor da política e também o que tem de pior. Mas ela nos ensina sobre democracia. E ela faz um retrato interessante do que um governante deveria ter, quais são as qualidades que um governante deveria ter. Ela diz que são sete qualidades. Primeiro, inteligência. O governante tem que ser inteligente. O governante tem que ter amor pelo que faz. O governante tem que ter instinto. O governante tem que ter coragem. Ele tem que ter busca pelo melhor para o seu povo. Uma boa comunicação. E, por último, senso de humor. Então, Excelência, eu quero reportar aqui, quem está em julgamento é o governador. As sete qualidades. Que se reputa que o governante deveria ter. Inteligência. Eu não tenho nenhuma dúvida que o réu, o nosso governador, ele é inteligente. Já foi falado, ele é graduado em Direito, ele é mestre em Direito Constitucional, professor de Direito Administrativo e Constitucional, matérias afetas exatamente ao que aqui se discute. Há um processo de licitação utilizando verba pública. A pergunta aqui é o seguinte, ele usou o conhecimento que ele tinha, a inteligência, para melhor governar, para fazer com que esse conhecimento fosse aplicado em benefício do povo catarinense? E eu a pesquisei aqui, em 26 de agosto de 2019, ou seja, bem antes de tudo o que está se discutindo aqui, o nosso governador participou do 5º Congresso de Licitações e Contratos Administrativos, evento patrocinado pela nossa instituição maior, a OB Catarinense. Ele foi convidado, e foi convidado com a razão, o OB estava certo, ele era um homem de conhecimento, ele é um homem que sabe, ele conhece a licitação. E no pronunciamento acerca do evento, foi destacado, colhe-se, o evento tem como foco a lisura nos processos de compras do poder público, e o governador aproveitou a oportunidade para fazer um balanço de seus oito meses de gestão até então. Ou seja, além de ser um homem inteligente, estar preparado, divulgava e expandia isso para a sociedade. Eu conheço, eu sei o que é que eu estou fazendo, a gestão me permite palestrar a todos os advogados do Estado e dizer, o Estado está melhor. E as palavras da entrevista dele, ainda temos muitos contratos para analisar e muitas que surgem enquanto governamos, mas o nosso governo, ao priorizar o caráter técnico do primeiro escalão, tem esse compromisso de garantir a melhor aplicação do dinheiro. Ou seja, não é só ele, ele está comunicando à sociedade catarinense naquela palestra, olha, eu estou preparando o primeiro escalão para melhor aplicar o dinheiro do catarinense. E é exatamente o primeiro escalão. Alguns são réus também em matéria criminal, penal, não só em crime de responsabilidade, que foram os atores do que aqui se disputa. Eu, quando fazia faculdade, em 79, 80, se disputia muito acerca de um conceito que talvez esteja se perdendo com o tempo. Lá se dizia assim, olha, a lei é preparada para o homem médio. O homem médio, ele não é preparado nem para aquele muito simples, que não tem muito conhecimento, que também faz parte do... para nós na faculdade, olha, a lei é feita para o homem médio, ela é feita para uma média e aí o julgador, ele vai apreciar se tem mais conhecimento ou se ele é uma pessoa simplória e abranda a pena ou não, mas a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Então, eu estou dizendo isso somente para dizer que realmente o nosso governador era um homem acima da média, preparado e sabia o que estava fazendo, não tenha a mínima dúvida. Dizer que não estava acompanhando, não sabia o que estava acontecendo, por outro lado, na minha visão, é não entender a inteligência de todos que participam desse coleno conselho de julgamento. a segunda qualidade que o escândalo coloca, amor pelo que faz. Eu entendo que nesse episódio o governador demonstrou desprezo pelo que se foi feito, não amor. Se ele tivesse amor, dedicação por aquele procedimento, no momento que estávamos, no mínimo, no mínimo, ele teria que ter pedido as garantias do contrato, coisa que, tecnicamente, meus colegas já vão dissecar. o terceiro tópico, instinto. Excelências, onde é que estava o instinto do governador com conhecimento que tinha para permitir que acontecesse o que aconteceu? E ele sabia. Então, além de instinto, além de não faltar o amor, ele teve o quarto tópico, coragem. Ele teve coragem, sim. Coragem para permitir que acontecesse isso. Ele não teve a ética suficiente para entender que aquilo lá podia gerar o que está gerando. Um grande problema para o horário público sem considerar a falta dos equipamentos. Busca pelo melhor pelo seu povo. Não buscou. Boa comunicação. Ora, não quero perder muito tempo com isso, que a reclamação com relação à falta de boa comunicação do governador estampado, como diz o deputado Cobalchini, governador, ninguém consegue falar. E, por último, o penúltimo item, cesto de humor. Excelência, cesto de humor aqui é a defesa do governador. A defesa do governador, ela simplesmente se ateu ao fato. Olha, provem que eu sabia. Provem que eu sabia. e aí eu faço uma paródia de um jogo de xadrez. Acho que todos sabem jogar xadrez. Existe uma regra no jogo de xadrez que é uma regra clássica. Se você toca na peça, você tem que jogar. E aí, vocês imaginem os dois jogadores e eu sou um jogador, eu toco na peça e boto ela de volta e não jogo. meu adversário, ele diz assim, a regra diz que você tocou na peça, tem que jogar. Aí eu digo pra ele, provem que eu toquei na peça. E é mais ou menos o que acontece nesse processo. Provem que eu sabia. Provem que eu tinha conhecimento. Olha, Excelências, isso é tão escancarado, tão evidente, mas é o que acontece. Hoje nós estamos nesse jogo. E aí eu faço aquela, uma comparação que existe uma parábola do século do século XVIII que está estampada num quadro do artista Jean-Leon-Gerome, que está na França, esse quadro de 1896, e o nome do quadro é A Mentira Saindo do Poço. Ela retrata uma mulher muito bonita, muito linda, nua, saindo do Poço. E a história é exatamente que eram duas irmãs gêmeas. Se chamavam uma A Verdade e a outra se chamava A Mentira. E diz a paródia que as duas andando juntas, como no dia de hoje, a mentira diz para a Verdade, olha que dia lindo, que dia gostoso. e convida a Verdade para tomar banho no Poço. E a Verdade aceita. E as duas retiram suas vestes e vão se banhar no Poço. E a mentira se retira antes do Poço, né, e rouba as vestes da Verdade e vai-se embora. E a Verdade sai desesperada do Poço, é onde tem um retrato. e se diz que a partir desse dia a Verdade anda nua pelo mundo e todos se coram com medo de vê-la, porque ela está nua, é a história da Verdade nua e crua, né, e a mentira por sua vez anda no mundo vestida de verdade. E excelência desembargadora estão muito acostumados a isso, né, é sempre a mentira vestida de verdade. E é o que acontece nesse processo, né, é, prove que eu fiz. Ele está mais que escancarado que sabia que tinha conhecimento, né, e existe, só para terminar, o Ulisses Guimarães, ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito de ler, ela diz assim, lá está a excelência sentada vossa vossa majestade o fato e contra ele não há argumento. E é o que nós estamos julgando aqui, excelência, deputado Martins Vieira, aqui nós estamos julgando o fato. A verdade, os fatos estão aí, estão bem delineados, bem claros. Então, o que é que eu quero desejar, o que é que eu quero terminar dizendo? a caixa de Pandora, a história da caixa de Pandora, todas as vossas excelências devem conhecer, quando a Pandora abre a caixa, porque ela é uma mulher curiosa, como toda mulher que tem mais curiosidade que o homem, ela abre a caixa e da caixa saem todos os males da humanidade e ela fecha rapidinho, mas ali fica o melhor dos dons do ser humano, a esperança, a esperança fica. Então, excelência, eu tenho efetivamente esperança que o preço que a nossa democracia está pagando em relação a esse processo de impeachment, que há um preço, mas que ele seja um preço saudável para aprimorar a nossa democracia, eu tenho esperança, eu tenho esperança que sirva de exemplo a que nossos governadores sejam cada vez mais esmerados em cumprir a lei e não permitam assalto ao dinheiro público e sejam mais éticos, perfeitos jamais seremos, mas nós temos exemplos de democracias mais evoluídas que a nossa, como aconteceu na semana passada quando nós vimos a Angela Merkel da Alemanha que deixou seu cargo após duas décadas de governante ser aplaudida pelo país inteiro por seis minutos, isso é um exemplo de governante, ela não agradou a todos, mas fez um bom governo, tem esperança que este tribunal honra o nosso Estado, não importa a decisão, mas o povo ordeiro ele merece efetivamente que um governador que permitiu quer curar tomissivo, comissivo ou não, que ele não prossiga governando o Estado porque seria um incentivo a que a democracia não aprimore os seus governantes. Excelências, boa sorte a todos nós, obrigado pela missão que todos aceitaram, a nossa missão foi de denunciar, a nossa missão foi de trazer os fatos, a missão de julgar é de vossas excelências, boa sorte a todos nós. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ivo Borchard, por sua participação e também contribuição a estes debates. Tem a palavra nesse instante a doutora Luciane Becauser-Borchard para a sua manifestação.